Bom, declaro em nome de Deus, abertos trabalhos, tribuna popular, convido o senhor Demilton dos Santos Costa, representante da comunidade do Jambreiro, a Lagoinha Zélia, para fazer o uso da tribuna. O senhor dispõe de dez minutos. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Quero agradecer ao presidente da casa, quero agradecer ao vereador Luciano Sérgio pelo espaço. Eu estou aqui, pessoal, para pedir a todos os vereadores, ao presidente e a quem puder fazer alguma coisa pela comunidade do Jambreiro. A gente tem mais de 20 anos sofrendo lá com a situação das chuvas. Há cinco anos começaram a obra lá de drenagem, informaram de forma errada ao povo que tinha que ser encanado a rede de esgoto, o povo encanaram lá nas redes de esgoto e agora as águas estão voltando para dentro de casa. E a gente está numa situação lá, senhores vereadores, de emergência. A gente não sabe mais o que fazer. Com essa chuva, o povo está no tempo de morrer afogado. O vereador Luciano se fez presente lá, ele viu nossa situação. E a gente precisa do apoio de vocês, todos vocês, vereadores. Porque todos vocês, eu tenho certeza, todos vocês, sem exceções, tiveram voto lá. Então, a gente está precisando de vocês agora. Não é hora mais de política. Política é só daqui a quatro anos. Então, a gente precisa de vocês agora. Olhem pela gente lá. A gente está sofrendo uma situação que vai acontecer uma tragédia a qualquer momento. Vai ter gente lá que vai morrer afogado. Eu tive que acordar quatro horas da manhã nessa chuva, eu e alguns moradores da rua, para acudir o povo dentro de casa, com água até no meio da cintura. Perderam móveis, perderam tudo. E está lá nessa situação lá de calamidade pública. E até agora, infelizmente, não sei qual o motivo, eu sei que vocês trabalham muito, mas até agora não apareceu nenhum vereador lá, com exceção do Luciano, para olhar a nossa situação. E a gente está precisando dessa emergência lá. Isso é um caso de emergência. Tem 20 anos a gente sofrendo lá, tem ruas aí muito mais novas do que a gente, a nossa lá, que está feita. E a nossa está lá nessa situação que a gente não consegue mais nem transitar. Não consegue transitar mais na rua. A gente quer um socorro de vocês lá. A gente quer um socorro lá. A situação lá está crítica. A gente não sabe mais o que fazer. E ninguém apareceu lá. Fui na rádio, pedi, falei. E até agora nada. E a gente está com medo das próximas chuvas, morrer gente lá, morrer morador lá. Eu estou aqui, em nome da comunidade aí do Jambreiro, pedindo a vocês que, pelo amor de Deus, olhem pela gente lá, porque eu sei que muitos de vocês vão querer ser eleitos na próxima eleição. E eu não quero que quem votou em vocês se arrependam de ter votado em vocês. Eu quero que fiquem alegres por ter votado em vocês. O vereador que eu votei chegou junto aqui, me ajudou, pediu, cobrou do prefeito, cobrou do deputado, cobrou do secretário de obras, uma providência para a gente. A gente precisa disso. A gente não sabe mais o que fazer. E só vocês podem fazer alguma coisa por a gente. A gente mesmo não pode fazer nada mais. Eu não sei mais o que fazer. O povo está nessa situação que só eles sabem ali, tem alguns ali, representantes da gente lá, sabem nossa situação. E esperamos uma providência de vocês, de imediato, agora, que vocês apareçam lá para ver nossa situação. Meu amigo vereador Godi ali, meu amigo, conhece das antigas. Quero que você me ajude, Godi. Peça lá o povo aí, peça o prefeito, peça o secretário. Veja o que é que pode fazer por a gente lá no Jambreiro. que a gente não aguenta mais, se une ali a Luciano, para ver que a gente consegue ajudar esse povo lá. Valeu? Eu agradeço aí pela oportunidade ao vereador Luciano, ao nosso presidente da casa aqui. Agradeço de coração, mas ajude a gente, pelo amor de Deus, que a gente está precisando. Muito obrigado. Passa a palavra, 13 minutos, o vereador Luciano Sérgio, para ter seus comentários. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Por conta do papel que a gente joga como oposição, a gente nem sempre consegue dar as respostas para as coisas que parecem ser óbvias. Todo mundo que mora na cidade de Alagoinhas sabe que nós temos o período de setembro a fevereiro, o período para você fazer as obras, o período para você fazer a manutenção da cidade, o período para você fazer as grandes intervenções. E todo mundo sabe que o período, o início, o final de dezembro até o período de março, é quando acontecem as trovoadas e as grandes chuvas. E isso, todos os anos, se repete. Quando tem uma ou outra mudança, tem a responsabilidade e o dedo do ser humano na natureza. Essa comunidade do Jambreiro, a comunidade do Silva Jardim, a comunidade do Cachorro Magro e outras comunidades, a Lagoinhas 4, viveram recentemente problemas sérios de alagamento, de enchente. E é preciso que, para minimizar essas ações, vocês tenham ações preventivas. Por várias vezes, no governo Paulo César, nós fizemos questão de dizer que era necessário ter um plano de emergência, era necessário colocar em prática o conselho e a comissão do município para tratar dessa realidade. E, infelizmente, o que a gente percebeu, o presidente de Alagoinhas Velhas, nosso amigo Bira, também está aqui presente, junto com a comunidade de Jambreiro, dando força. E o que a gente percebe é que as coisas vão andando e isso só passa a ser prioridade no dia que cai a chuva. No dia que cai a chuva, sai como corda de caranguejo algumas figuras do governo para ir na casa das pessoas, aí junta as pessoas para levar para um lugar, aí vamos nos movimentar para resolver. Mas nós não podemos responsabilizar o atual governo por tudo. Mas eu não posso deixar de dizer que o fato de não fazer a manutenção preventiva agravou. Eu não posso deixar. Esses 100 dias não pode ser 100 dias para juntar, recurso para fazer obra ou campanha de marketing político do governo. Esses 100 dias não poderiam deixar de colocar na ordem do dia a limpeza dos bueiros, a limpeza da drenagem, a limpeza dos rios. Não pode deixar que o governo tenha um plano de emergência para uma calamidade. Isso tem que estar na ordem do dia de quem governa. Então, a articulação da presença do pessoal do Jambreiro, da associação, da comunidade aqui, é tão somente, na minha opinião, de sensibilizar a casa para que os 17, independente da posição política, sentemos junto com o prefeito, com as secretarias afins com a realidade, e a gente monte esse plano de emergência. E a gente comece a trabalhar independente da chuva que vai cair amanhã, depois, ou semana que vem, que isso depende de Deus. O homem faz uma previsão, mas quem determina a chuva é Deus. Então, a gente precisa efetivamente botar isso na hora do dia. Toda vez, eu estou aqui no terceiro mandato, a impressão que dá é que, quando se começa um ano, e se consegue, começa a chuva, se parte do zero para tentar montar algo para o momento. E aí, a cidade, Alagoinha não é uma cidade provinciana, é uma cidade médio porte, e que precisa ter, no mínimo, uma comissão de defesa civil, Clélio. Lembrei o nome. uma comissão de defesa civil que seja atuante. Com a palavra, o vereador José Cléber, três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, comunidade aqui presente, em especial, comunidade representada ali do Jambreiro, pelo presidente Demilto. É muito importante essa convocação, quando o senhor chega aqui, convoca, pede à Câmara de Vereadores que possa estar junto a vocês. Hoje pela manhã, eu estive na comunidade do Jambreiro, a convite de alguns moradores da primeira travessa, que, ao chegar lá, já conhecia a situação, e eles vinham me pedindo o tempo todo para que marcasse com o secretário de obras, o doutor André, para que eles pudessem ter acesso, em vez de levarmos eles à secretaria, fizemos diferente. Convidamos o secretário, e o secretário não teve objeção alguma, atendeu em primeiro momento, visitou algumas ruas ali na comunidade do Jambreiro, a primeira travessa, uma outra lá, viu que a situação daquela comunidade lá é muito difícil, o mesmo já deixou com as pessoas que nos acompanham ali, vendo aquela situação, para marcar posteriormente um outro momento, com uma reunião que abrangesse aquela comunidade no seu contexto geral, para discutir. Uma coisa eu pude sentir, por parte de doutor André, o secretário da pasta de infraestrutura, eu pude perceber a sensibilidade da sua parte, a qual ele teve com a situação daquela comunidade. Então, assim, eu não tenho dúvida que a Câmara de Vereadores, como muito bem colocou o presidente, aquele que teve ou deixou de ter voto, eu acho que a eleição, ela passou, ela se estendeu até o dia 2 de outubro. Passando dali, é quem está governando, é quem está fazendo a representação política, seja poder executivo, seja poder legislativo, é estar abraçado para discutir e, dentro da medida do possível, levar o benefício à população, independente, que ela votou no prefeito A, B, quem está aí para governar é o prefeito Joaquim Neto, quem está para legislar é os 17 vereadores dos quais foram eleitos. Então, eu não tenho dúvida, a comunidade do Jambreiro irá, sim, contar com esta casa, iremos cobrar, sim, do Poder Executivo e eu não tenho dúvida que o prefeito, o qual foi eleito, ele vai estar aí para poder levar o benefício, fazer o máximo possível para beneficiar a nossa população. Em especial, se tratando, nesta tarde, do uso da tribuna popular, ali do representante daquela comunidade do Jambreiro, iremos, sim, cobrar do prefeito Joaquim Neto para que o benefício possa chegar até aquela comunidade. Mas não poderia deixar de registrar, neste momento, que hoje o nosso secretário, o secretário de obras, já esteve naquela comunidade e farei ciente a ele do uso da tribuna popular pelo seu representante, o senhor Demilton, presidente, ali daquele bairro, para que, posteriormente, possamos voltar a o procurar junto com o secretário para discutir a situação daquela comunidade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luciano Almeida. Gord, só três, só, tribuna popular, só três vereadores. Então, encerra com o Luciano Almeida. Pronto, vou tentar ser breve. Três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, excelentíssimo vereador Luciano Sérgio, na última quinta-feira, recebemos aqui a visita do secretário de infraestrutura, onde nós tratamos aqui, discutimos por mais de três horas e meia, de forma exaustiva, todos esses pontos críticos de alagamento na cidade, que é um problema clônico, que já vem de décadas, já passaram vários governos e que não foi resolvido. A questão das enchentes, dos alagamentos, o secretário vinha fazendo algumas ações preventivas, limpeza de bueiros, retirada de entulho, de lixo, e, como é que se diz, tem situações que não requer só uma intervenção simples, é urbanização, é esgotamento mesmo que tem que ser feito. No último governo, a área do jambreiro foi incluída no PAC 1 e 2, na busca de recursos para o ACAF, e esse projeto ficou aí no engordo mais de quatro, cinco, seis anos, e não saiu. O prefeito Joaquim está retomando, tem ido a Brasília, tem feito várias discussões a Brasília, visitado diversos ministros na busca de recursos. E uma das coisas que nós pedimos aqui ao secretário de que ele não se preocupasse em estar fazendo obras bonitas, obras que dessem visibilidade aí ao centro ou às entradas da cidade, mas que se preocupasse, isso aí foi um chamado de todos os vereadores, de que o secretário pautasse, se preocupasse realmente em buscar recursos para resolver esses problemas de alargamento das principais áreas da cidade. E são cinco, seis pontos que foram mapeados, e o secretário aqui assumiu esse compromisso. As ações vinham sendo feitas, excelentíssimo vereador, o secretário foi uma das primeiras ações que ele fez, foi se preocupar com as ações para cuidar da questão da prevenção que esperava esse momento de chuva. mas infelizmente não é uma coisa simples de se resolver nem com intervenções simples, requer muitos recursos. E aí tem que buscar parceria do governo do estado, do governo federal, pedir a você e ao vereador, excelentíssimo vereador Tordinha também, que nos ajude, que busque intervenções junto ao governo do estado. O governo do estado tem uma responsabilidade também para conosco. O governador Rui Costa está em dívida com a Lagoinhas, ainda não veio nenhuma obra de grande porte, nem obra de intervenções. O ex-governador Jacques Wagner nos ajudou bastante aqui, houve algumas intervenções do governador, mas eu não estou aqui querendo politizar nem partidarizar isso. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, sem bandeira política. Eu acho que temos que aqui buscar soluções que converjam em melhorias para as comunidades. Eu me coloco, senhor Del, eu até me senti aqui meio incomodado, eu nunca fui procurado por ninguém da comunidade para tentar ajudar. Então, assim, estou à disposição, meu gabinete está à disposição e em qualquer momento que você me convoque lá e sei que os demais vereadores também sejam convocados, nós iremos lá participar das ações da comunidade. No mais, muito obrigado. transformo esta sessão ordinária em sessão especial de acordo com a resolução número 272-07 e com o requerimento número 024-2017 de autoria do vereador Luciano Sérgio para tratar e discutir a campanha da fraternidade 2017. Passo a palavra ao vereador Luciano Sérgio para conduzir os trabalhos. Obrigado. Sr. Presidente, senhores vereadores, a vereadora aqui presente, liderança de todas as comunidades eclesiárias de base, representação do movimento social, em especial a comunidade do Jambreiro, que eu queria pedir que vocês ficassem de pé, por favor. Porque, assim, quando a gente recebe quem vem para aqui solicitar apoio para que a vida continue e para que as famílias não sejam prejudicadas, é importante a gente dar a validar e destacar a importância. O tema que nós vamos tratar hoje da campanha da fraternidade tem ligação com a realidade de vocês. Nós vamos tratar sobre os biomas, nós vamos tratar sobre a intervenção do homem na natureza. Deus fez o mundo para que a gente usufruísse bem dele. e, infelizmente, o homem está usando tão somente esse bem maior que é o nosso planeta em benefício próprio, em benefício das suas diretrizes políticas, dos seus grupos econômicos. Independente da posição, é importante que se atenda bem a quem paga os impostos. Os senhores são patrões da gente e a nossa posição aqui é de servir e não de se servir do voto e do compromisso dos senhores. Então, aqui, quem precisa estar vaquejando e ir atrás de todo o processo para resolver a vida de vocês é cada um dos 17 vereadores. Mas é nesse sentimento que a gente pede, Dai, para a gente começar bem com a música e com a música que retrata muito bem o que pretende a campanha da fraternidade nesses seus 54 anos. 54 anos. 63. 44 anos. Muito bem. Dai. Dai. O Senhor pela Mãe Terra Que nos apoie Louvado sejas O Senhor pela Mãe Terra Que nos apoie Que nos alegre e dá o pão Queremos ser os teus parceiros da tarefa De cultivar e bem guardar a criação Da Amazônia até os Pampas Do Cerrado aos Manguesais Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz E tua riqueza dos biomas que criaste E nos disseste tudo é belo tudo é bom E pra cuidar tua obra nos chamaste a preservar e cultivar com grande dom Da Amazônia até os Pampas Do Cerrado aos Manguesais Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Por toda a costa do país espalha as vidas São muitos rostos da Caatinga ao Pantanal Negros e índios camponeses gente linda lutando juntos por um mundo mais igual da Amazônia da Amazônia até os Pampas Do Cerrado aos Manguesais Chega a ti Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Senhor agora nos conduzes ao deserto então nos falas com carinho ao coração pra nos mostrar que somos povos tão diversos mas um só Deus nos faz pulsar o coração Da Amazônia até os Pampas do Cerrado aos Manguesais Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Sessão especial da Campanha da Fraternidade 2017 com o tema Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação Gênesis 2 versículo 15 Criado em dezembro de 1973 54 anos mesmo A Campanha da Fraternidade tem como objetivo despertar o espírito comunitário e cristão do povo de Deus comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum educar educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor exigência central do evangelho renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização na promoção humana em vista de uma sociedade justa e solidária todos devem evangelizar e sustentar a ação evangelizadora e libertadora da igreja o tema Biomas Brasileiro é a defesa da vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação eu tenho a honra de convidar a compor a nossa mesa o reverendíssimo senhor padre Silvano Moura vigário paroquial da paroca Nossa Senhora de Fátima o ilustríssimo senhor João Maria pastor da igreja Batista Belém que é uma referência viva de que o tema que a campanha da fraternidade vai além dos dogmas ou das regras efetivas de uma religião é algo atual o ilustríssimo senhor Clélio Mendes ex-vereador do município vereador autor do projeto de resolução 272 de 2007 que institui a sessão especial anual para discutir a campanha da fraternidade nesta casa e convidando o Clério a gente reafirma que ninguém pode passar pela câmara e esquecer de quem constrói ao longo do tempo os projetos as indicações as leis as movidificações da lei e se hoje a gente está discutindo esse tema a gente precisa referenciar esse grande guerreiro das comunidades eclesiais de base ele que eu tive a honra de junto a pastoral da juventude trocar uma série de experiência então Clério eu queria fazer já era já tinha passado da hora essa homenagem especial lhe chamando para a mesa porque você começou isso tudo eu sou um filho das comunidades eclesiais de base hoje eu agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade de na pastoral da juventude do meio popular nas comunidades eclesiais da base da igreja católica eu ter a oportunidade de viver muitos anos da minha vida e tudo que eu tenho dito tudo que eu tenho feito mais do que dito feito com uma ação da minha vida foi fruto da formação de minha família e da igreja e dessas comunidades então é importante em um momento como esse a gente reafirmar e eu me vejo no jovem senhor porque hoje dirige o centro de cultura eu me vejo em meu grande companheiro Tássio Mota convido ele a fazer parte dessa mesa é como se eu voltasse lá na década de 90 e a sua presença Tássio me deixa muito alegre a metodologia companheiros e companheiras vereadores vereadora proposta é essa de composição da mesa cada palestrante terá oportunidade de 15 minutos e nós temos como palestrante o Tássio Mota e o Daíl Surramalho que confirmou a presença mas ainda não chegou nós faremos exito da presença as considerações aqui do processo após a explicação da metodologia a gente vai dar dois minutos para que cada um da mesa faça a saudação mas fiquem à vontade não precisa ser só dois minutos com jeitinho os vereadores vão ter a oportunidade de usar os cinco minutos que é regimental como é a sessão solene a gente não abre o debate para o plenário está no regimento mas eu espero que todos aproveitem muito com essa discussão com esse debate porque a campanha da fraternidade não é tão somente uma campanha que roda e que no período dos 40 dias da quaresma se encerra geralmente a campanha da fraternidade é um tema profundo que toca a sociedade como um todo e que serve de estímulo para que a gente todos os dias mude o nosso comportamento com aquilo que não é bom para todo mundo então é um instrumento muito importante esse tema e é um tema elaborado bem aprofundado que traz uma série de reflexões para que façamos então espero que todos vocês todos os senhores e senhoras aproveitem bastante e eu já franquei a palavra aqui ao nosso pastor João Maria para que ele inicie essa nossa atividade também queridos boa tarde da nossa saudação a todos e a todas a mesa a iniciativa do vereador Luciano Sérgio o convite bem eu tenho marcas muito positivas da campanha da fraternidade na minha vida pessoal na minha construção de pessoa na minha pessoa meu primeiro contato foi com lá em Belém do Pará com a República do Pequeno Vendedor não sei se Silvano República do Pequeno Vendedor eles faziam um recolhimento de doações nas casas depois recondicionavam o material e revendia foi a nossa primeira experiência e veio então a campanha da fraternidade e eu me lembro que em casa nós arrumávamos as coisas para doar e havia um era como se fosse uma festa porque aquele dia o caminhão ia passar e ia pegar o rádio quebrado a cama que estava sem ser um parafuso e nós doávamos isso acontecia em toda Belém na capital então sempre foi uma marca muito grande uma outra marca também muito muito que eu tive na minha vida o tempo que eu estava estudando teologia é que chegou na minha mão eu estava falando até com o Fred o padre Fred que chegou na minha mão um livro há anos atrás sobre a igreja a igreja social na visão da igreja católica o social na igreja católica e era um um livrão e nós lemos aquele livro e esse livro nos levou eu saía do seminário onde eu estudava ia para a universidade católica para ouvir a aula como convidado de teologia na área social que eu sempre achei e sempre é um fato uma constatação que a igreja católica ela tem uma vivência uma experiência larga no contexto da vida no contexto da história e da ação social então fico feliz por isso eu queria só dar uma palavra com relação ao bioma viu Luciano me permita quando você falou ali que Alagoinhas não é uma cidade provinciana há controvérsias há controvérsias porque quando a gente não consegue fazer uma política a longo prazo isso é uma marca de uma cidade provinciana quando as políticas são imediatistas isso é uma marca de uma cultura de uma política voltada para o imediato então a cidade é sim provinciana ela não tem plano a longo prazo ou tem que eu saiba tem planos a longo prazo há 10 anos há 15 anos porque é assim que as coisas são transformadas nada se transforma no imediato principalmente nessa relação do homem com o habitat do homem então não vai ser dois anos não vai ser um mandato muitas coisas não vai ser um mandato não vai ser dois anos vai ser quatro anos vai demorar o direito para ser assimilado por nós cidadãos só pode acontecer se ele for movimentado se você acordar um dia e não movimentar o seu direito você vai perder o que já foi garantido por você não é só o direito estou falando do direito garantido nós temos tantos direitos garantidos e que nós não temos acesso então isso é uma cultura de uma cidade provinciana então nossa palavra com relação a esse texto do bioma que cita Gênesis 2.15 é interessante mas é um pouco temeroso ali quando ele fala ele usa em algumas versões ele usa alguns verbos um pouco não muito agradáveis tipo dominai subjugai sujeitai mas tem uma versão que diz assim cuidar e eu gosto dessa versão eu acho que quando fala cuidar da terra eu falava ontem se eu pudesse nascer de novo eu ia lidar com a terra eu ia plantar e acolher eu estou com 55 anos de idade eu ia plantar e acolher não ia querer outra coisa então eu queria trazer essa palavra de saudação infelizmente o nosso se eu posso dizer isso o nosso segmento evangélico nós não temos essa cultura do coletivo a gente tem priorizado o privativo infelizmente é um fato na nossa cidade mais ainda e a gente teria pouco a falar como um segmento evangélico sobre a campanha da fraternidade sobre o tema porque somos pobres nesse aspecto hoje aqui conosco então o seu convite para mim é um desafio de sempre olhar para fora para poder ter um olhar mais amplo e mais perto da justiça eu agradeço a todos a oportunidade obrigado quem agradece somos nós conhecemos a história do pastor João Maria de perto tenho a honra de ser amigo além de alguém que convive militante conjunto das causas da criança e do adolescente sei a tarefa na sua coordenação que a vossa igreja desempenha um trabalho bonito importante então eu sei também que aí tem um conteúdo muito importante para a cidade principalmente no quesito social então a gente reconhece a gente valida a gente sabe com quem está tratando com relação a questão da 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 Lagoinhas provinciana na realidade provinciana infelizmente pastor é quem tem governado a cidade porque a cidade tem plano municipal de saneamento para 30 anos a cidade os municípios eles têm o SUS ele tem um plano da educação que visa 10 20 anos na realidade a cidade com cerca de 158 mil habitantes em pleno século 21 ela não teria o direito de ser provinciana quem faz de Lagoinhas provinciana é quem tem conduzido os destinos dela é nesse sentido que foi a nossa fala a gente reafirma a gente precisa dar o salto os instrumentos estão aí as leis nessa casa se todos nós formos visitar tem lei para tudo não deveria ter problema na sociedade tem lei para tudo que falta é a efetividade e a efetividade ela só acontece quando a gente consegue juntar pessoas como os senhores a ponto de pressionar quem conduz para fazer o que é da obrigação hoje eu estou muito falante mas eu me comprometo em tentar tentar mais é porque às vezes bate a indignação com algumas coisas mas eu vou tentar seguir o exemplo do nosso grande papo francisco a humildade a singelidade nessa generosidade nessa audiência eu queria chamar aqui porque ficou com todo respeito um clube do bolinha só tem os meninos eu queria convidar uma mulher para brilhantar e para trazer a representação da mulher à mesa eu queria convidar aqui representando o conselho do idoso a senhora Regina cadê ela que também representa as comunidades eclesiais de base a cadeira aqui junto do pastor João Maria eu queria fazer o registro em tempo do nosso coronel e ex-vereador da casa grande amigo Carnaúba é muito bom ter sua presença aqui meu professor já minha e já passa a palavra para Clário Mendes quero saudar todos os edis aqui desta corte e ao mesmo tempo dizer que é uma honra estarmos aqui fazendo uso da tribuna desta corte parabenizá-la a todos pela vitória que aqui a Lagoinha depositaram em vossas excelências e acreditamos como aqui foi comentado antes a política a eleição já acabou entretanto a política do bem comum começa a partir de agora com os senhores definindo os rumos da nossa cidade porque cai sobre vossas excelências uma grande responsabilidade para que o nosso município possa estar em inteiro desenvolvimento até porque aqui passam-se as grandes discussões de fato da política que vai beneficiar os nossos munícipes e acreditamos e temos a fé de que vossas excelências saberão conduzir muito bem esse processo quero parabenizar o autor da sessão especial o nosso vereador Luciano Sérgio e ao mesmo tempo fazer um registro de que essa casa hoje Luciano já começou a discutir de fato o tema da campanha da fraternidade porque o autor da audiência pública desta manhã o vereador Torre de Ninha trouxe de fato um tema que está de fato relacionado ao tema da campanha da fraternidade trazendo para aqui a discussão da situação dos nossos rios da situação do meio ambiente na nossa cidade e consequentemente trouxe várias lideranças aqui para essa casa hoje pela manhã então parabéns ao presidente desta casa que soube viabilizar toda a estrutura para que tanto a audiência pública pela manhã quanto também essa sessão especial que aqui está sendo realizada pudesse estar realmente atendendo os aspectos e a ansiedade de todos os que aqui estão presentes para que possamos fazer a boa discussão e quero ao mesmo tempo Luciano agradecer pela homenagem feita uma vez que fomos nós o autor desta lei e com a presença e a participação de todos os vereadores daquela legislatura que aqui hoje está o nosso ex-vereador Carnaúba que também foi favorável para que esse processo esse projeto fosse aprovado e que hoje aqui estamos realizando essa sessão especial e dizer o seguinte é muito importante que aqui estamos discutindo e com certeza não irá ficar apenas na discussão aqui desta casa sairemos daqui hoje com propostas propostas concretas para que elas possam ser efetivamente realizadas eu mesmo tenho algumas propostas no momento adequado irei apresentar a vossa excelência e parabenizar também o convite a forma que a equipe do vereador Luciano estendeu essa discussão na medida que ele convoca também a igreja as igrejas evangélicas e convida toda a sociedade é porque na visão não só do vereador como também o objetivo desta campanha da fraternidade que possamos todos nós da sociedade abraçarmos essa causa que é para o bem e a vida de todos nós portanto muito obrigado e continuaremos logo em seguida apresentarei as minhas propostas obrigado bem em tempo registrar a presença de Jean Saulo representando a paróquia São José do Petrolar ao senhor Eustáquio que aqui também representa o conselho do idoso senhor Nilton Rodrigues da UAMA Tony Clay representando o conselho tutelar Marli Monteiro representando o NTR 18 Antiga Direc Sandra Iuamar paróquia de São Francisco Alcione APLB sindicato combativo sindicato Ivana Marília Unirb Pedro Edilson da Ecomais nossa jornalista Nádia Belmiro Mariana representando a assessoria de comunicação da Câmara nosso amigo Edvard meu presidente representando aqui a pastoral da família Regina presidente do conselho do idoso está na mesa Diva minha amiga Diva representando a pastoral do menor de Alagoinhas Regiane representando o colégio Resede Eliomário CMA a comunidade de Ambreiro que está aqui presente Dorilene Ricardo a paróquia de São Francisco Ana Lopes associação Nova Vida sempre presente Benedito Vieira o sim comércio Bené já é um não vou falar velho Bené mas um grande conhecido nosso aqui da Câmara do dia a dia nunca ficou longe dos debates eu já passo a palavra ao reverendíssimo e amigo né Padre Silvano para que faça sua saudação fique à vontade uma boa tarde a todos e todas é a primeira vez e faço presente aqui nessa assim nessa tribuna é uma alegria muito grande e eu me alegro principalmente porque a gente vê que tem o avanço o crescimento dessa conscientização ainda maior em relação ao meio ambiente em relação à questão ambiental e à natureza a campanha da fraternidade ela tem essa característica que é atingir a todos mesmo promovida pela igreja católica algumas vezes foi uma campanha ecumênica já tivemos dez campanhas ecumênicas e principalmente sobre questão ambiental né e sempre a temática é defender a vida mesmo eu me alegro também hoje por reencontrar o pastor João Maria eu comecei a admirar o senhor sem conhecê-lo focado Padre Fred Padre Fred sempre falou muito bem dele e por acaso eu fui nomeado paroco lá em Acajutiba quando eu encontrei o pastor de repente ele foi transferido na semana seguinte foi transferido então não deu pra gente conversar muito né estava lá substituindo provisoriamente então esta campanha desse ano é uma campanha tão importante quanto as outras mas quando se trata de tema ambiental a responsabilidade ainda é maior porque de respeito a a todos a vida de todos tivemos uma campanha da fraternidade sobre a água eu disse essa é a campanha mais importante mas desde 79 teve uma campanha de cunha ambiental diz assim preserve o que é de todos mas não teve aquele efeito naquele tempo não existia as redes sociais não existia internet hoje com tantos recursos com tantos meios hoje chega acessível assim qualquer criança em qualquer lugar pode acessar adquirir o conhecimento mas mesmo assim ainda é muito precária o conhecimento a conscientização olhando esse texto nós temos aqui um texto o texto base simples bem elaborado mas aqui tem uma gama de conhecimento fora de série não precisa nem você ir lá na internet se você adquirisse esse texto base com certeza você seria enriquecedor no aprendizado na conscientização na questão do tema do meio ambiente dos biomas enfim esse ano que a campanha trata dos biomas em relação a a mata atlântica a amazônia o cerrado o pantanal a caatinga pampas pode ser palavras estranhas assim para alguns e aqui na nossa região de Alagoinhas temos praticamente a mata atlântica no litoral o início da caatinga cerrado nem tanto mas aqui conhecido assim como o agreste é uma espécie de portal ou é uma área de transição entre a mata atlântica e a caatinga ou semiárido eu tenho eu tenho um sonho de ver um dia Alagoinhas com tamanha conscientização da questão do meio ambiente de existir aqui uma área verde uma espécie de um parque que você pudesse caminhar andar tranquilamente admirando a natureza né meditando vendo as plantas animais aves de todo tipo a água correndo será que um dia é possível a gente acreditar será que um dia isso pode acontecer em Alagoinhas com o potencial que temos quase 150 mil habitantes não sei se o orto aqui existe um orto florestal um orto um canteiro para mudas enfim tanto é um desejo enorme um dia a gente vê isso aqui em Alagoinhas começa assim a conscientização a região de Alagoinhas eu sou daqui da cidade de Teodoro Sampaio que é o Recôncavo eu nasci lá em Teodoro mas fui trabalhar em Aramari em 2000 de Aramari fui para Acajutiba depois Cipó outra realidade totalmente diferente e agora estou aqui novamente aqui em Alagoinhas dizia que aqui era a terra da da laranja a gente pode se orgulhar de aqui ser a terra da laranja tem laranja gente? não tem mais mas antes podia ser aqui Alagoinhas é conhecida com a sua ferrovia o grande avanço de Alagoinhas foi a ferrovia será que a gente pode se orgulhar hoje pela nossa ferrovia? não dá Alagoinhas agora é a terra da cerveja temos cerveja à vontade de fábrica por todo o campo será que a gente pode se orgulhar disso? todo esse avanço dessas indústrias e qual a contrapartida dessas indústrias desse progresso todo com relação à preservação do meio ambiente? essa é a nossa indagação esse é o nosso questionamento nós temos também um marco muito triste aqui em Alagoinhas é que Alagoinhas perdeu toda a sua vegetação nativa grande parte e no lugar onde tinha uma mata nativa foi colocado o eucalipto ou o pinho isso é uma realidade e naquele tempo houve o protesto houve o grito da igreja mas em nome do agronegócio em nome do progresso está aí tem cidades aqui da nossa região que tem quase na sua totalidade coberta por eucalipto a cajutiva por exemplo enfim essa realidade meus irmãos minhas irmãs nessa campanha é preciso conhecer e reconhecer essa temática dos biomas é preciso manter e procurar manter essa relação de equilíbrio ainda há tempo de cuidar eu gosto muito dessa palavra eu quero baixar cuidar é preciso cuidar para preservar e visando as futuras gerações é preciso tomar consciência cada vez mais ainda há tempo ainda há tempo é preciso desenvolver uma cultura nova a cultura do cuidado a conscientização tem que começar desde cedo com as nossas crianças conscientizando quando eu vejo uma criança jogar assim um papel na rua um lixo uma latinha de refrigerante pela janela do ônibus fico indignado com aquilo mas e os pais o que é que os pais estão fazendo para já corrigir essa deficiência em nossas crianças o que será das futuras gerações qual legado vai ficar para essas futuras gerações então aqui está o desafio garantir portanto para essas futuras gerações algo de bom ainda há tempo portanto está na hora da gente entrar na luta arregaçar as mangas e partir para esta luta esse combate no sentido de preservar mais e mais os nossos biomas quando se fala de bioma fala também não só de vegetação animais a gente lembra também dos povos que habitam esses lugares os povos com suas culturas próprias enfim acho que o Tássio vai depois passar esse slide aí para a gente então está aí o apelo está aí o grito é preciso cada vez mais que a gente promova essa campanha da fraternidade não só durante a quaresma não só nesse período mas é o ano todo a campanha é para o ano todo eu agradeço essa oportunidade ao vereador Luciano agradeço estar aqui encontrar todos vocês acho que é a hora da gente começar esta luta esse trabalho de conscientização mais e mais para que as futuras gerações possam colher algo de bom muito obrigado quem agradece somos nós sua presença padre Silvano grande companheiro de grandes lutas eu queria também reforçar o destaque a audiência de hoje pela manhã dirigida pelo companheiro Thor de Ninha é extremamente fantástica trata da realidade de cinco ou seis comunidades que vivem o problema sério da escassez de água que vivem sobre o o processo de grande impacto principalmente pelo ramo imobiliário e hoje foi uma oportunidade de debater discutir encontrar alternativas juntos para a gente poder minimizar esse impacto e melhorar a qualidade de vida e de abastecimento de alga daquela turma então companheiro queria fazer esse destaque especial o Brasil os biomas que a gente tem aqui Pantanal os pampas a Amazônia a Caatinga o Cerrado o Mato Atlântico não se repete essa realidade não se repete em nenhum lugar do mundo nós não temos essa diversidade ambiental em lugar nenhum do mundo isso deveria servir de instrumento de grande orgulho do povo brasileiro e a gente percebe que na prática as pessoas ficam fantasiando viver realidade de outros países que usaram do ponto de vista econômico todos os seus bens ambientais transformando-os em dinheiro quando acaba aquilo que é a nossa sustentação que é a água que é o ambiente não resta vida para o ser humano talvez durante milhões de anos o meio ambiente consiga não é Daílson se reestruturar com a ausência do homem isso é provável mas é importante que a gente se orgulhe da realidade do nosso país dos biomas da questão ambiental então eu queria com essas palavras convidar aqui representando o conselho de meio ambiente do município nosso amigo Daílson Ramalho que será um dos palestrantes dessa audiência dessa sessão solene passo a palavra a Tássio Mota para que ele faça suas saudações iniciais e já entre com com 15 minutos para desenvolver o tema Boa noite a todos a todas boa noite eu quero saudar ao vereador Luciano que preside essa sessão especial e parabenizá-lo pela iniciativa de trazer essa temática tão importante para a discussão aqui no âmbito do legislativo saudar a minha amiga Regina que é presidente do conselho municipal do idoso mas que também representa as comunidades eclesiais de base ela que coordena uma comunidade eclesial de base lá na Baixa da Candeia saudar o pastor João Maria padre Silvano que é nosso vigário lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima saudar o companheiro Clélio ex-vereador e que é o autor desse projeto dessa resolução que permite a discussão do tema da campanha da fraternidade e por fim saudar Daílson Ramalho representante do conselho do meio ambiente quero também saudar todos os vereadores ao público aqui presente eu sou Tárcio estou coordenador do centro de cultura de Alagoinhas e também militamos no âmbito da igreja católica e a gente tem feito já há algum tempo esse trabalho de animação de conscientização acerca da campanha da fraternidade aqui em Alagoinhas e em mais 25 municípios que compõem a nossa diocese a nossa diocese ela se estende por toda essa região do litoral norte a Gréste e Baiano são 25 municípios e a gente faz esse trabalho em todos esses municípios como já foi dito aqui anteriormente a campanha tem como tema fraternidade biomas brasileiros e defesa da vida e o lema extraído do livro do Gênesis que é exatamente o livro que narra o processo de criação da vida e aí é interessante quando o pastor João Maria ele traz a questão dos verbos eu também gosto muito das traduções bíblicas que trazem essa questão do cuidar a importância de nós cuidarmos e o lema é exatamente esse cultivar e guardar a criação não dominar a criação mas cultivar e guardar a criação e o objetivo geral desta campanha da fraternidade o objetivo geral desta campanha da fraternidade é exatamente cuidar da criação e de modo especial dos biomas brasileiros que são dons de Deus e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do evangelho e aí é importante que a gente tenha aqui na mesa representação de diferentes igrejas cristãs porque eu costumo dizer que existem muitos caminhos mas que nos levam a um mesmo Deus que nos levam a um mesmo ser supremo um ser superior que para nós que cremos foi quem criou toda essa toda essa maravilha e que nos dá a responsabilidade de também cuidar dela portanto é objetivo desta campanha cuidar da criação alertar para a importância de nós protegermos de nós cuidarmos de nós valorizarmos os nossos biomas o Brasil o vereador Luciano Sérgio disse isso é o país que possui a maior diversidade de biomas então são seis os biomas brasileiros a começar pela Amazônia que é o maior de todos eles o Cerrado a Caatinga a Mata Atlântica o Pantanal e os Pampas a palavra bioma ela tem origem no latim e bio significa vida e o sufixo mas é muitas então múltiplas vidas biomas são portanto conjunto de ecossistemas que possuem características próximas características que fazem com que eles estejam numa mesma região fazem com que eles estejam e sejam influenciados historicamente culturalmente pelos mesmos pelos mesmos mecanismos então os biomas são esses conjuntos que estão próximos e que sofreram as mesmas influências históricas foram influenciados pelos mesmos processos de formação e o que a gente precisa compreender e a campanha da fraternidade traz essa discussão é de que os biomas eles não estão relacionados tão somente a fauna e a flora nos biomas vivem pessoas nós vivemos nos biomas então é preciso que haja também o cuidado com a vida aqui no nosso estado a Bahia são três os biomas que estão presentes o Cerrado mais na região oeste a Caatinga que ocupa a maior parte do território baiano e por fim a Mata Atlântica que está exatamente nessa faixa litorânea e aí nós aqui que estamos em Alagoinhas e eu gostaria de me ater a nossa realidade nós estamos numa área de transição como bem disse o padre Silvano Alagoinhas está numa área entre a Mata Atlântica e a Caatinga a nossa região é chamada a Greste tanto é que o nome do nosso território de identidade é litoral norte e a Greste baiano nós temos essa característica de transição então a depender da posição do ponto de vista geográfico do município você tem características mais da Mata Atlântica e características também da Caatinga e aí em se tratando da Caatinga o nome Caatinga a palavra Caatinga ela tem origem no Tupi Guarani como a maioria dos nomes das nomenclaturas em nosso país e que significa mata clara e aberta exatamente porque é uma das características da Caatinga a Caatinga ela possui na sua vegetação a principal marca é uma vegetação rasteira pouquíssimas árvores muitas muitas plantas da família dos cactos que estão muito presentes temos árvores também mas não são muitas e no período da estiagem essa vegetação ela costuma amarelar ela costuma ficar mais seca então por isso a palavra Caatinga ela significa mata clara e aberta ela encontra-se envolvida pelo clima semiárido então isso também dificulta a vivência nesse ambiente nesse bioma da Caatinga e está entre a Mata Atlântica entre o ambiente da Mata Atlântica e o ambiente do Cerrado os povos originários da Caatinga assim como da maioria do nosso país são os povos indígenas os Tupi Guaranis e com o processo de avanço processo de colonização começam a chegar também portugueses e muitos deles se instalam nessa região do semiárido então uma das características o nosso povo é um povo mestiço por natureza mas nos municípios do semiárido da Caatinga existe uma presença mais marcante de pessoas brancas de pessoas que possuem a pele mais clara e isso por conta dessa presença de portugueses e de europeus que acabaram ao longo da história habitando essa região é uma região extremamente diversa do ponto de vista da cultura o povo da Caatinga é um povo que carrega em si a cultura popular então é muito forte as festas populares as devoções populares então há uma uma cultura muito diversa nesse ambiente da Caatinga e é um bioma que possui belezas que possui fragilidades e que possui desafios geralmente ao longo da história a mídia ela costumou trazer para todos nós uma uma imagem muito negativa do ambiente da Caatinga um ambiente de seca um ambiente de sofrimento mas a Caatinga é também um espaço de oportunidade ela possui as suas belezas nesse bioma por exemplo existem catalogadas pelo menos mil e cem espécies de aves mais de duzentas espécies de mamíferos então há uma biodiversidade grande tanto do ponto de vista da fauna quanto do ponto de vista da flora um outro fenômeno muito interessante e único é a ressurreição da Caatinga no período da estiagem como eu disse a vegetação ela perde o verde ela fica amarelada e aí com 15 dias de chuva a vegetação ela simplesmente volta a ter a sua cor verde isso porque a vegetação da Caatinga as sementes elas são muito estão muito próximas então qualquer chuva faz com que a Caatinga ela ressurja então é um bioma de fragilidades mas também um bioma de oportunidades e isso tem se revelado ao longo dos anos com as inúmeras políticas que têm sido implementadas para a convivência com o semiárido então a construção de cisternas a conscientização das pessoas isso hoje permite que as pessoas possam conviver na Caatinga produzindo gerando emprego gerando renda algo que no passado não acontecia o êxodo rural é a marca desse ambiente da Caatinga nas décadas de 60 e 70 hoje as pessoas mesmo com todas as dificuldades conseguem produzir conseguem viver na Caatinga e aí eu já entro um pouco nessa questão da contextualização política existe na Caatinga em toda essa região uma forte presença dos movimentos sociais porque o sertanejo o catingueiro ele é forte por natureza então há uma presença muito forte dos movimentos sociais das organizações não governamentais e que ao longo de todos esses anos tem lutado para que sejam implementadas políticas públicas que valorizem que melhorem a vida do povo que vive na Caatinga e por conta disso e por conta também de políticas acertadas nos últimos anos a gente hoje tem na Caatinga uma realidade diferente hoje as pessoas podem conviver com o semiárido a partir da construção de cisterna que consegue armazenar água e o período da estiagem ele não é tão sentido então hoje existe uma série de iniciativas que possibilitam que as pessoas vivam melhor na Caatinga e aí falar um pouco da Mata Atlântica eu falei da Caatinga e a Mata Atlântica que são os biomas mais próximos a Mata Atlântica é o segundo bioma mais diverso no Brasil perdendo apenas para a Amazônia mas o grande problema é que é o bioma que mais sofreu ao longo dos anos tanto é que só restam hoje 8,5% de remanescentes florestais do bioma original só restam hoje 8,5% isso se deu pelo processo de povoamento foi exatamente na Mata Atlântica onde chegaram os primeiros colonizadores é na Mata Atlântica onde estão as grandes cidades brasileiras os maiores centros urbanos e tudo isso tem contribuído ao longo dos anos para que a Mata Atlântica tenha sido destruída e hoje o que a gente tem na verdade é apenas 8,5% do inicial é um bioma que também tem as suas fragilidades os centros urbanos a falta do saneamento a falta de políticas voltadas para a proteção e o cuidado com as pessoas é algo presente também nos grandes centros urbanos brasileiros e ao longo dos anos como eu disse as grandes cidades elas crescem mas não conseguem se acompanhar no atendimento das políticas públicas então na maioria das grandes cidades nós não temos saneamento e a campanha da fraternidade do ano passado de 2016 ela tratou exatamente desse tema hoje nós temos aqui uma comunidade que vem reivindicar exatamente melhorias estruturantes no seu bairro e isso se dá exatamente pela falta do saneamento básico na sua integralidade porque o saneamento básico ele prevê o esgotamento prevê a coleta de resíduos sólidos prevê não é a questão do abastecimento de água mas prevê também a questão da coleta da água da chuva das águas pluviométricas então isso é saneamento básico isso é também algo relacionado a essa campanha da fraternidade para finalizar passei por favor Ramon eu gostaria de trazer uma mensagem do Papa Francisco ele diz o seguinte o Papa Francisco é uma figura que tem ganhado admiração de todos independente do credo independente da posição política pela sua postura de abertura de diálogo e ele diz o seguinte nós os seres humanos não somos meramente beneficiários mas guardiões das outras criaturas pela nossa realidade corpórea Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um e podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação ou seja a ecologia ela é integral nós dependemos do ambiente o ambiente depende de nós e o Papa Francisco ele nos chama a atenção para que nós tenhamos essa responsabilidade é responsabilidade é papel de todos nós cristãos não cristãos ateus é papel de todos nós cuidar do meio ambiente cuidar dos nossos biomas e aí Ramon por favor passe aí pode passar mais uma vez eu só queria chamar de novamente atenção para essa realidade a área de proteção permanente da Lagoa dos Jeremias que foi destruída para a construção de um grande de um grande conjunto de um grande empreendimento imobiliário lá no agir da campanha da fraternidade uma das coisas que se fala é exatamente essa denunciar os grandes empreendimentos imobiliários que tem destruído o meio ambiente que tem destruído a natureza e isso é uma aberração numa cidade como Alagoinhas que carrega o nome de Alagoinhas exatamente pelo seu histórico das Lagoas é uma aberração que tenha se permitido a construção deste empreendimento e a destruição total dessa área de preservação então já que nós estamos aqui nesse espaço nessa casa da cidadania eu falo aqui também em nome da igreja a gente faz esse apelo que vocês que são os nossos representantes vejam de que forma a gente pode resolver essa questão não é só essa tem outras áreas de preservação também que estão aí abandonadas mas a gente faz esse apelo para que olhem com cuidado para essa questão da Lagoa dos Jeremias então é essa a nossa palavra e muito obrigado a todos pela atenção a palavra fica franqueada da Ilso Ramalho que é representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente o senhor tem 15 minutos boa noite a todos gostaria de saudar a mesa na pessoa do vereador Luciano Sérgio saudar os vereadores aqui presente saudar também o público presente inicialmente agradecer o convite Luciano nesse momento tão importante e o tema da campanha da fraternidade 2017 tendo como principal tema os biomas brasileiros e a defesa da vida muito interessante a explanação de Itasso de um panorama geral eu gostaria de fazer uma pequena contribuição fazendo alguns comentários iniciando pela questão das conferências mundiais de meio ambiente onde a cada 10 anos os representantes dos países se encontram para discutir a questão ambiental mundial na verdade desde Estocolmo na década de 70 e aí veio a etapa do Rio de Janeiro a Rio mais 10 e a Rio mais 20 onde esses encontros na verdade alguns compromissos as principais potências não assumiram o compromisso de cumprir principalmente pelos impactos na sua economia nos Estados Unidos enfim então os encontros mundiais de meio ambiente na verdade sendo grandes decepções porque o objetivo principal não se alcançava pequenos avanços claros mas o principal não se alcançava falando um pouco a nível estadual o estado da Bahia tem uma das melhores legislações ambientais do mundo ela chega a ser mais exigente do que a legislação da Alemanha então instrumentos legais nós temos muito bom comparando com da Alemanha na Europa mas o cumprimento da legislação que é um grande problema é no nosso no Brasil e no estado da Bahia então o principal ponto é cumprir se o que está na lei é pouco imagine não cumprir o pouco que está na legislação então nós temos uma legislação que em 2001 ela já foi reformulada já teve alterações e a legislação nós temos então é uma questão cultural você chegar numa propriedade para criar gado e desmatar e plantar capim e não cumprir o mínimo que é deixar a área de reserva legal a área de preservação permanente então esse no meu ponto de vista é um dos principais problemas a ser enfrentado no Brasil no estado da Bahia e em Alagoinhas a falta de conhecimento então todos tem a obrigação de conhecer a lei o pequeno produtor por exemplo ele culturalmente vai faz um pequeno desmatamento para utilizar no fogão a lenha então esse tipo de atitude na legislação tem leve em consideração que é questão de sobrevivência mas nós vemos muito muitas ações ainda na região para a produção de carvão carvão vegetal eu participei de um encontro organizado pela FIEB lá em Salvador onde deu a seguinte informação que o consumo de madeira no estado da Bahia de 100% da necessidade de consumo de madeira 54% vem de áreas legais com licenciamento ambiental tudo como manda os procedimentos da legislação do estado da Bahia e 46% ainda vem de forma ilegal então aqui em Alagoinhas a gente não vê tanto porque muitas dessas áreas já foram degradadas e Itanagra por exemplo a principal fonte de renda em São José da Vena era serraria tirando madeira de forma ilegal e produzindo paletes e mandando para outras regiões principalmente para as áreas industriais então 46% de consumo de madeira de forma ilegal é muito alto é muito alto é muito alto vou citar um exemplo aqui fugindo um pouco dessa linha a questão da então o grande impacto na nossa região começou com a exploração do pau-brasil mas no nosso estado tem também desde a maioria fumaça retirada de madeira para alimentar as máquinas as locomotivas e naquela época não tinha legislação hoje tem uma legislação mas naquela época não tinha e isso era tratado com muita naturalidade uma grande fonte de renda no sul da Bahia é o plantio do cacau então a cacauicultura eu um professor de biologia da universidade me fez essa pergunta para a turma de ecologia ele começou a aula dizendo o seguinte o plantio de cacau é benéfico ou maléfico para a mata atlântica então os alunos ficaram assim se perguntando será benéfico ou maléfico ele explicou antes que para plantar o cacau precisava ralear a mata para poder plantar o cacau embaixo da mata e a sombra da mata beneficiar o plantio de cacau então ele perguntava essa cultura é benéfica ou maléfica a maioria disse que era maléfica maléfica mas ele disse olha na região sul é onde concentra mais a preservação da mata atlântica onde está os 8% boa parte dos 8% então depende do ponto de vista porque a devastação da mata atlântica estava desenfreada principalmente para a criação de gado e a cultura do cacau naquele momento foi quem segurou um pouco de mata aí veio a vassoura de bruxo uma praga que não existia na região e começou a devastar os plantios de cacau muitos fazendeiros produtores de cacau começaram então a tirar a mata para plantar capim então você vê observando de outro ponto de vista uma atividade econômica ajudou a preservar um pouco da mata atlântica mas é só para colocar um ponto de vista diferente um outro ponto interessante que eu também vi em uma das palestras foi um professor fazer o seguinte comentário que a extinção do dinossauro foi um processo natural e normal na evolução e que o homem poderia também pode também entrar em extinção só que a grande diferença é que o dinossauro entrar na extinção por um processo natural e o homem pode entrar em extinção por suas próprias atitudes então a questão dos objetivos econômicos realmente indo de encontro com a questão da preservação ambiental um outro ponto muito importante a lei de proteção a lei federal de proteção da mata atlântica ela passou 13 anos tramitando no congresso então nesses 13 anos muita devastação existiu enquanto a lei tramitava é um um que dá de anos absurdo mas hoje nós temos várias atividades que não são implantadas na região porque está tudo mapeado georreferenciado e às vezes o produtor o fazendeiro está ali numa fazenda bem distante ele olha ninguém está me vendo eu vou desmatar mas tudo hoje está registrado através de fotos aéreas e quando ele for tentar legalizar a sua atividade regularizar através do licenciamento ambiental ele vai ser pego porque o governo do estado tem um registro do antes e do depois e hoje é proibido desmatar sem ter um procedimento de licenciamento ambiental a mata atlântica é tão importante porque a maior floresta é a floresta amazônica mas a mata atlântica a segunda floresta mais importante do Brasil ela ganha diversidade da mata atlântica ou seja em um hectare de mata atlântica a diversidade é bem maior do que a floresta amazônica então esse detalhe também é muito importante bom eu acho que o nosso maior desafio hoje existe uma boa legislação e essa legislação não está sendo cumprida então eu acho que cumprir o mínimo que está na lei é realmente o nosso maior desafio hoje nesse momento porque imagine esse salão sendo uma propriedade rural 20% tem que ser a área de reserva legal ou seja a área de preservação ambiental e esses 20% em mais de 80% dos imóveis rurais na nossa região não existe e aqueles por exemplo eu conversei com um fazendeiro em Aramari que ele tinha a fazenda dele de criar gado e os 20% estavam lá ali ninguém mexe ali é para preservar é a parte socioambiental do imóvel rural porém aqueles 20% que ele estava preservando não estava registrado devidamente registrado no governo do estado então se ele vende esse imóvel esses 20% podem ir para o chão podem ir para a serraria então não basta apenas ter a consciência tem que estar devidamente regularizado no governo do estado no Inema a sua atividade e seus 20% e se tiver um rio dentro da propriedade além dos 20% ainda tem que ter as APP área de preservação permanente no entorno da nascente ou na beira de rio do lado direito e do lado esquerdo que na nossa região se o rio tiver até 10 metros de largura que a maioria não tem seria 30 metros de comprimento de um lado 30 metros do outro então é assim o mínimo na minha opinião a força tarefa é para se cumprir o mínimo e as secretarias municipais de meio ambiente dos municípios que compõem a nossa região tem muito trabalho para fazer aí se começar hoje daqui a 15 20 anos ainda tem trabalho para se fazer porque tem dois braços um é o licenciamento ambiental o outro é a fiscalização o licenciamento é aquele que procura a secretaria para tirar a licença ambiental a fiscalização é aquele que não procura e os técnicos da secretaria vão o conselho municipal de meio ambiente de Alagoinhas vem funcionando já há alguns anos toda quarta-feira última quarta-feira do mês é lá na secretaria na estrutura da própria secretaria de meio ambiente essa questão da lagoa foi muito discutida no conselho há mais de dois anos a Alagoinhas teve grandes avanços na área de gestão ambiental mas tem muita coisa ainda para se fazer eu estou aqui com a foto para encerrar de uma pequena ação feita a foto não dá para enxergar bem mas uma pequena ação de recuperação de APP área de preservação numa nascente então o proprietário tem uma consciência ambiental muito boa e ele pediu ajuda e foi feito um mutirão aqui doação de mudas os alunos da escola da comunidade participou fica na comunidade do Buri e foi feito em uma manhã o plantio de quase um hectare com matas nativas selecionadas orientadas por alunos de biologia da UNEB é uma pequena ação áreas igual a essas aqui na região tem muitas mas tem muitas mesmo e hoje o Conselho do Meio Ambiente ele adotou essa iniciativa e já tem uma nascente mapeada também em regime mutirão para baixar os custos porque isso aqui custa não é barato para poder também recuperar semana passada eu estive no IF Baiano aqui de Alagoinhas e o IF também já se comprometeu em adotar uma nascente nós estamos indicando a nascente do Rio Esteve porque aquele rio secano o comprometimento com a renda daqueles produtores ali vai ser muito grande então é um trabalho que está sendo desenvolvido via Conselho de Meio Ambiente recuperação de nascentes em parceria em regime mutirão coisa simples objetiva sem muito assim focando no principal que é plantar mudas nativas e fazer cumprir o mínimo que está na lei queria parabenizar Luciano novamente pela iniciativa e a campanha da fraternidade pelo tema e estamos aí à disposição obrigado obrigado Daílson Ramalho bem nós vamos passar para a última etapa da audiência que é o pronunciamento dos vereadores a gente depois só encerramento já tem escrito o vereador Luciano Almeida vereador Baqueiro já passa a palavra para o vereador Luciano Almeida vossa excelência tem cinco minutos sem a parte queria aqui cumprimentar a mesa senhor Daílson presidente do conselho municipal de é membro ou presidente membro do conselho municipal de meio ambiente Tassio Mota diretor do centro de cultura esse jovem aí também que concorreu no último pleito teve uma votação expressiva eu acho que a lagunha se precisa de renovar e você já se colocou aí à disposição para fazer essas transformações continue eu fui na terceira eleição consegui me eleger e eu gosto de deixar essa palavra de estímulo por isso demais a nosso amigo aqui ex-vereador Clélio Vendes foi um vereador também que teve uma participação aqui na câmara onde buscou a transparência da casa onde abriu aqui as portas para que a comunidade as comunidades estivessem vez em voz dos movimentos grande vereador excelentíssimo vereador Luciano Sérgio vereador amigo nos acolheu aqui os 11 vereadores chegando aqui na casa ele nos acolhe muito bem nos orienta eu sento aqui próximo dele estou sempre perguntando sempre tirando dúvida tem uma generosidade foi forjado nos movimentos sociais da igreja e tem dado também durante três mandatos aqui uma grande contribuição trabalhando uma oposição de forma séria e coerente então deixo aqui o abraço e parabenizo pela iniciativa da sessão especial ao reverendíssimo padre aqui Silvano que representa a igreja católica vem representando aqui o bispo também Dom Paulo nossa amiga Regina essa lutadora que carrega aí o conselho do idoso mas sempre está envolvida em diversos movimentos grande amiga nossa também deixo um abraço senhores vereadores vereadora Raimundo da Florencia e na figura de Marli nossa amiga essa também desbravadora aí na área de educação lutadora que vem à frente não é mais direc agora é NTE é a coordenadora diretora do NTE e na figura de meu irmão que está ali do conde Val que veio assistir a sessão muito me honra aqui sua presença meu irmão mas enfim parabenizar a confederação nacional dos bispos do Brasil que a cada ano nos traz aqui temas temas relevantes que nos chamam a atenção que nos desperta que faz uma provocação todo ano é escolhido um tema na área de violência seja na área de justiça social a questão da água como o padre Silvano falou está nos trazendo esse ano esse tema tão importante que é a questão do meio ambiente do ecossistema e isso foge da instituição igreja esse é um chamamento para toda a população que nos desperta para a responsabilidade e eu não vou muito longe hoje de manhã teve aqui uma audiência pública e com algumas comunidades aqui da Calu do Estevam do Papagá enfim daquela região ali que já estão sofrendo com essas ações do homem a questão da preservação da manutenção das suas nascentes dos empreendimentos que vão nascendo ali em torno daquela região e é muito pertinente a preocupação da casa através do requerimento do vereador excelentíssimo vereador Torre de Ninha e que isso já tomou uma dimensão não é restrito a um só vereador mas de uma responsabilidade de toda a casa todos nós aqui fomos eleitos para defender os interesses da coletividade e nos preocuparmos em preservar o que nos resta ainda e eu gostaria até de convidar e propor a você e a Tó também mais adiante uma sessão especial com o conselho convidando o conselho municipal de meio ambiente as entidades do SAA e todos os órgãos envolvidos para discutirmos a preservação é o que você falou leis já existem demais elas só precisam ser cumpridas e que para que tenhamos um olhar voltado para a preservação ainda do que resta tem a Lagoa da Feiticeira que está lá virou um esgoto Tássio citou a Lagoa dos Jeremias mas na verdade ali Tássio já desembocava esgotos ali que vem de um conjunto habitacional e daquelas construções ali em torno também que já desembocava ali na Lagoa dos Jeremias então é uma mistura muito grande de esgotamento com o nascente que tem ali a fonte dos padres e que aí já foge a questão partidária e é o que a Câmara vem tentando para concluir para concluir e é que a Câmara vem aqui e eu acho que é o objetivo de todos e eu posso falar por todos os pares aqui e o objetivo nosso é tratarmos aqui os assuntos de interesse coletivo de forma ampla buscando uma discussão de alto nível e buscando também as soluções não ficar aqui só ecoando ao vento eu acho que precisamos agora no PDDU tratarmos essa questão da preservação Luciano Sérgio excelentíssimo vereador no PDDU tratarmos também e com muito mais firmeza clareza e objetividade a questão das nascentes então enfim eu gostaria de parabenizar todos aqui que se fazem presente é o tema que a igreja a confederação nacional dos bíspos do Brasil traz de extrema relevância e que tenhamos esse olhar a nível municipal de preservação do meio ambiente então me coloco à disposição do conselho quando o conselho se reunir que nos convidar e que me convidar estarei presente farei tudo para estar presente e trazer essa discussão para ampliar mais ela aqui na casa então gostaria de deixar essa mensagem contem comigo uma boa tarde e muito obrigado a gente que agradece a importante contribuição do vereador Luciano inclusive toda na comissão de meio ambiente eu acho que o tema ideal para a gente não fazer tão somente uma audiência mas um debate interno na câmara para depois uma audiência da casa revisita o plano municipal de saneamento eu acho que isso é um tema que nos unifica e esse inclusive esse ano né Tárcio esse ano é o prazo para a atualização do plano de saneamento o nosso tem nove anos engavetado vai fazer nove anos engavetado o município pode deixar de receber recursos então talvez seja essa uma grande proposição dessa sessão especial já saí com uma das providências essa é concretude nesse momento que nós estamos vivendo aqui em nome dessa concretude eu passo a palavra para o vereador Anderson Baqueiro você tem cinco minutos sem a parte paz e bem para todos os irmãos nossos aqui eu gostaria nessa noite primeiro saudar a mesa em nome do nosso presidente em exercício dessa sessão solene o vereador Luciano Sérgio agradecer aqui a presença de todos o nosso amigo padre da igreja o padre Silvano Moura Serqueira esse esse viés da igreja católica que a cada dia nos ensina a nossa amiga Regina presidente do conselho do idoso pessoas aqui nós temos também uma estima muito grande só para a gente quebrar um pouco o clima presidente o vossa excelência está ao lado de um bacharel em direito e de uma bacharel também viu só para o senhor são essas personalidades que a igreja católica tem que realmente traz uma uma elevação filosófica desse discurso então e eu tive a oportunidade de estudar com essas essas excelências aí e posso dizer que realmente são pessoas que trazem um engrandecimento muito grande das boas-vindas também a essa casa que é sempre a casa dele nosso amigo Clélio Mendes além de ex-vereador esse atuante da igreja católica nosso amigo ali Tássio também ao qual eu tive a oportunidade de conhecer recente eu acho que tem dois anos lá na paróquia ao qual ele também faz o trabalho junto à igreja católica na Nossa Senhora de Fátima nosso amigo da Ilson ali que nós já tivemos oportunidade já em algumas situações do dia a dia de trabalhos dele lá com a Copené ele seja ele aí com o Conselho e o Meio Ambiente dar uma boa noite especial a todos os vereadores a vereadora Raimunda ao pessoal da imprensa em nome de Mariana aqui a assessora de comunicação da Câmara a todos os presentes que estão aqui para acompanhar essa nossa sessão solene e dizer vereador que realmente é extremamente importante essa noite estávamos aqui debatendo a campanha da fraternidade que na verdade começa lá na quarta-feira de cinzas não começa hoje e ele convoca para as práticas das três penitências que é a oração o jejum e a esmola e a cada ano a campanha da fraternidade ela traz alguns temas temas importantes e que debatem não só dentro da doutrina católica como você muito bem trouxe aqui o pastor João Maria em qual ele também fez a sua contribuição mas esse tema desse ano tem um um chamamento especial que é quando ele traz os biomas quando ele traz realmente é a importância da preservação dos biomas e já muito bem citado anteriormente o potássio a Amazônia a Mata Atlântica o Cerrado o Pantanal o Catinga e o Pampa e o mais importante disso tudo é que quando nós paramos para fazer essas reflexões e essa reflexão que eu tive segunda-feira agora a oportunidade de estar na missa na igreja de São Francisco e ver o padre Silvano justamente trazendo durante a missa essas reflexões da campanha da fraternidade trazendo os biomas a importância da água no meio ambiente que o bioma ele pega toda a parte da população suas culturas sua diversidade da natureza então nós tivemos essa oportunidade de na segunda-feira ouvir padre Silvano o senhor durante a missa está trazendo essa explanação da campanha da fraternidade e nós sempre tiramos algumas exclamações que precisamos eu acho que nessa noite trazer que é as degradações do ambiente são sempre acompanhadas de algumas injustiças sociais eu acho que a importância inclusive essa passagem é a passagem do Papa Francisco o qual ele sempre durante as campanhas da fraternidade ele sempre traz realmente algumas reflexões para nós e quando a gente para para observar as degradações do meio ambiente nós sempre observamos que aquele povo aquela população que ali está naquele ambiente que sofre algum tipo de interferência como nós tivemos hoje aqui as comunidades representadas na audiência pública tratando sobre a escassez hídrica a escassez de água realmente a gente observa que cada um de nós temos um papel extremamente importante papel esse trazido nessa campanha da fraternidade para que cada um de nós possamos fazer nossas reflexões e que possamos fazer com que sejamos sim formiguinhas dentro daquilo que nós temos a capacidade de fazer sejamos multiplicadores de para concluir vereador que sejamos multiplicadores de todos os ensinamentos que não só a igreja católica traz durante a campanha da fraternidade com seu tema e com seu lema mas que todos nós possamos juntos realmente estar trazendo toda essa reflexão para a nossa prática então nós temos esse papel a igreja católica tem esse papel dessa voz profética a respeito das questões ecológicas que é o que ele a cada ano traz com o lema com o tema e o lema da campanha da fraternidade e eu acho que essa sessão solene mostra a nossa preocupação mostra a preocupação que essa casa tem e mostra a preocupação que nós temos em despertar em cada um de nós esse interesse em estarmos realmente fazendo nosso papel de preservação dos biomas das culturas dos povos que nós estamos inseridos então mais uma vez agradecer esse momento especial dessa sessão e dizer que realmente vamos a cada momento fazer o nosso papel e engrandecer esse tema da campanha da fraternidade dentro das nossas lares e dos lares de cada um dos senhores então uma boa noite a todos boa noite obrigado Anderson Baqueiro eu queria também registrar a presente a presença aqui agora em todas as sessões da Lagonete o site que tem transmitido e transmitido com qualidade as sessões as sessões especiais solenes os debates aqui na casa é importante que a gente faça essa referência esse importante meio de comunicação que leva hoje ao mundo inteiro via a internet o que se debate aqui na Câmara de Alagoinhas e já passo a palavra para o vereador Tordininha você tem cinco minutos sem a parte obrigado vereador Luciano queria parabenizá-lo pela pela sessão especial e pela forma como tem conduzido esse mandato queria cumprimentar a Regina do Conselho de Idosos minha vizinha cumprimentar o Padre Silvano cumprimentar esse grande vereador ex-vereador o eterno vereador Clério Mendes autor dessa lei que trata dessa sessão especial que transforma uma sessão ordinária em sessão especial mas também autor de diversas outras leis que mudaram o poder legislativo baqueiro só como um exemplo a lei que instituiu o voto aberto na Câmara Municipal é do nosso vereador Clério e nos honra muito eu tive o prazer de ter estar ao lado de Clério durante um mandato e aprender muito seja bem-vindo companheiro sempre a esta casa nosso companheiro Tássio Mota que é coordenador do centro de cultura e um dos palestrantes também dessa noite queria também cumprimentá-lo e cumprimentar o nosso grande amigo conhecido profissional que muito conhece da área de meio ambiente Daelson Ramalho cumprimentar também toda a patéia que está nesta casa hoje cumprimentar os na pessoa dos nossos dois parlamentares aqui nosso grande companheiro grande amigo Carnaúba e Jamim que também foi presidente desta casa cumprimentar Marley Monteiro cumprimentar todos e dizer da importância dessa sessão especial a importância desse tema e desse lema da campanha da fraternidade biomas brasileiros de defesa da vida cultivar e guardar a criação aí eu lembro da frase de a última frase de João Maria quando ele disse que era um desafio tratar de um tema como esse também pela sua complexidade e é verdade e que devemos também cuidar cuidar porque Deus cuida de todos e o exemplo disso quando quando do 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 dilúvio Deus pediu para que Noé colocasse um casal de cada animal a ideia era preservar a vida e todos nós somos filhos dessa natureza precisamos cuidar da natureza para ser cuidados por ela mas isso muda quando mudam os conceitos quando entra o antropocentrismo quando o homem é o centro de tudo e aí ele se afasta da natureza e acha que ele é superior e deve dominá-la aí há um processo de mudança também a gente percebe que quando os europeus chegaram aqui à América eles pensaram dizem que pensaram que estavam chegando às índias e chamou as pessoas que já moravam de índios mas eles sabiam que não estavam chegando às índias eles sabiam o caminho que estavam percorrendo mas também não preservou e dizimou essa espécie humana tentou dizimar essa espécie humana não cuidou das pessoas quem não cuida das pessoas não cuidam também do seu ambiente teve um momento também que foi dito que a produção ela crescia de forma aritmética e a população de forma geométrica então era necessário uma produção maior para que pudesse alimentar a população poderia ter sido verdade mas dentro desse nosso sistema as pessoas produzem e muito mas para concentrar riqueza e não só por isso produzem também o que é superfluo e as pessoas utilizam aquilo que ela não precisa e com isso ela destrói a natureza e nós tivemos também na história exemplos diferentes como Antônio Conselheiro em Canudos que disse que há possibilidade de ter autosustentabilidade como os indígenas aqui produziam e viviam a semeadura é opcional cada um semeia o que quer mas a colheita é obrigatória nós vamos escolher aquilo que semearmos e aí a Mata Atlântica os Cerrados os Pampas a Caatinga o Pantanal todos esses biomas devem ser preservados porque se não preservarmos corremos o risco de termos um desequilíbrio ecológico e é o que está acontecendo grande parte da Mata Atlântica principalmente está sendo destruída muito por conta da sua localização e das explorações imobiliárias e aí como nós sabemos isso para concluir e com a tolerância que vos é peculiar os predadores naturais eles vão junto com a destruição do bioma aí os mosquitos da dengue da chikungunya da zika da febre amarela que estava extinta eles voltam e aí não temos predadores naturais para combatê-los precisamos do homem para combater esses mosquitos e essas doenças então a destruição de um bioma destrói também todos os micro-organismos e todos os animais e vegetação tudo que faz parte daquele ecossistema então nós precisamos preservar Silva Jardim era uma lagoa ali nas imediações do shopping do hotel Aster era uma lagoa central de abastecimento era uma lagoa e diversos outros lugares aqui em Lagoinhas eram lagoas que foram aterradas a semeadura é opcional mas a colheita é obrigatória a conscientização ela começa de baixo para cima é importante que a gente que a população tenha consciência disso mas eu também tenho dúvidas se ela também não deve começar de cima para baixo porque é os maiores poluidores os maiores para concluir de verdade participaram de diversos 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 encontros de meio ambiente e o mais importante que a gente teve foi do protocolo de Kyoto onde teve o crédito de carbono onde o maior poluidor na verdade recebia recursos de quem poluía menos injusto isso mas eu só quero finalizar parabenizando pela atividade dizer que cuidar do meio ambiente no qual nós somos parte é o único meio de não ficarmos e não deixarmos as futuras gerações no meio do caminho muito obrigado senhor presidente parabéns agradecemos nós em tempo registrar aqui a ausência do vereador Jorge da Farinha que não conseguiu que não conseguiu chegar a tempo estava numa atividade salvador o pastor a ausência do pastor João Maria porque foi agora dirigir um culto e o nosso companheiro e o nosso companheiro vereador Godi o luxo que também tinha uma atividade anteriormente marcada teve que sair com a palavra o vereador João Paulino vossa excelência tem cinco minutos sem a parte um tempo para concluir e um pouquinho de mais para concluir de verdade estamos instituindo aqui nesse momento boa noite a todos primeiro cumprimentar o vereador Luciano Sérgio por nos proporcionar esta sessão solene hoje e ao mesmo tempo cumprimentar o vereador Clélio Mendes por ter aprovado esta lei enquanto esteve nesta casa é isso Clélio que torna a nossa disposição estar na política tão importante são as coisas boas que nós fazemos que ultrapassam a duração dos nossos mandatos eu lhe parabenizo por esta e por outras atitudes e ações que você teve durante o seu mandato Regina Padre Silvano Tássio Mota coordenador do centro cultural meu amigo Daílson Ramalho vereadores a vereadora não está aqui mas está presente na Câmara público presente nesta noite o início da campanha da fraternidade é muito importante eu vou reiterar as palavras dos vereadores que me antecederam mas também afirmar a minha preocupação enquanto cidadão enquanto legislador desse município para que a gente tenha cada dia mais atenção com o nosso meio ambiente Daílson Ramalho por ser um homem oriundo no seu meio de trabalho no seu ser profissional com a área do meio ambiente aqui em Alagoinhas e na região sabe muito bem do que eu estou falando e neste momento em que Alagoinhas recebe uma obra de grande porte como a duplicação da BR-101 que passará margeando a BR-101 em vários em vários quilômetros do nosso município e que recebe também a implantação de grandes conjuntos habitacionais de empresas particulares é necessário se faz que a gente volte a nossa atenção para os impactos ambientais que essas obras tem causado no município de Alagoinhas e o meio ambiente é tão importante porque a gente não pode falar do meio ambiente só falando do município de Alagoinhas a fala do vereador Todd Ninha aqui me chamou a atenção porque eu lia ontem à noite e você falava dos predadores naturais dos mosquitos e eu lia o início de um estudo sobre essa disseminação da febre amarela nos macacos que nós vimos iniciar em Minas Gerais já chegou já chegou em Alagoinhas já chegou em Feira de Santana já chegou em Salvador e em outros estados do Brasil e esse estudo dizia que poderia ter origem essa ampla disseminação de infecção dos macacos através do rompimento da barragem da San Marco em Mariana em Minas Gerais porque ali foi dizimada a população de predadores naturais dos mosquitos e isso poderia estar ocasionando esta disseminação na febre amarela e na infecção dos primatas e que possivelmente já está chegando nos humanos mas eu tenho visto os governos bastante ativos neste combate nessa imunização da população e vamos torcer para que não tenha causas maiores para a nossa população mas é justamente esse o pensamento que se deve ter o que nós fazemos agora com o meio ambiente a gente não vê o dano que a gente está sofrendo no momento o que a gente vê é o progresso a gente vê a geração de emprego a gente vê a construção de prédios de condomínios mas os danos nós vamos sentir lá na frente então todo o progresso que a gente fizer na legislação e no combate aos grandes danos ambientais e as grandes devastações da nossa da nossa natureza nós estaremos fazendo um serviço de proteção do futuro e nesse futuro pode ser que nós não tenhamos que viver nesse futuro mas certamente nossos filhos nossos netos serão eles que viverão no mundo que nós ajudamos a construir a cada dia da nossa vida então essa é a minha reflexão e deixo as minhas palavras de incentivo para que todos nós no nosso dia a dia não só nas ações de governo não que a gente promova a coleta seletiva dentro de casa que a gente incentive um amigo um vizinho a fazer o mesmo que a gente não gaste tanta água particularmente na minha casa minha mãe ela é uma uma assídua do tratamento coletivo ela de vez em quando me pega para catar as coisas que ela junta durante alguns dias para levar na coral a gente precisa lutar pelo fortalecimento da coral que no governo anterior perdeu um pouco da da participação fundamental que tinha alcançado alguns anos antes a gente precisa lutar para que a coral seja novamente uma cooperativa de renome e que consiga angariar novos cidadãos para trabalhar na coleta seletiva fazer isso o dia a dia em casa em casa nas empresas entendeu então esses projetos projetos do dia a dia talvez eles têm uma grande importância porque eles que formarão os projetos de governo os projetos de prefeituras os projetos do governo do estado os projetos do governo federal é essa conscientização de dentro de casa do cidadão que levará ao fortalecimento de políticas públicas que beneficiam o meio ambiente muito obrigado boa noite muito bem Day qualidade no som grande habilidade na mesa eu queria parabenizar o João pelo mais disciplinado vereador nessa tarde início de noite e já passo a palavra para o vereador pastor Lins vossa excelência tem cinco minutos sem a parte tentarei ser disciplinado também senhor presidente queria saudar a mesa na pessoa do nosso presidente nessa tarde Luciano saudar a plateia na figura do nosso coronel carnaúba seja bem vindo a essa casa que você um dia já esteve aqui deixou também a sua marca Luciano eu queria parabenizar pela iniciativa parabenizar a todos que estão envolvidos no processo e queria dizer a todos nessa tarde que juntamente com o presidente da comissão o nosso vereador Todd Ninha nós estamos trabalhando dentro da preocupação que é o tema central da campanha da fraternidade esse ano e dizer que estamos buscando junto com a comissão dar o nosso melhor para que a gente possa encontrar caminhos que possa trazer esperança para a questão da água e do homem do campo e eu queria também aproveitar nessa tarde disse que toda ausência é atrevida né disse que toda ausência é atrevida pena que o pastor João Maria saiu porque eu queria discordar dele pessoalmente com relação como você o fez com muita propriedade dizer que a Lagoinhas é uma cidade provinciana a Lagoinhas não é uma cidade provinciana a Lagoinhas é uma cidade como foi bem colocado nessa tarde ela tem projetos sim tem coisas que estão engavetadas sim e Luciano falou com muita propriedade que o problema não está nos homens ou o problema não está nos projetos está sim nos homens que estão governando a cidade que não faz com que as leis e os projetos que estejam engavetados seja trazido à mesa para que seja colocado em prática e com isso a cidade se desenvolver então a cidade não é provinciana eu louvo e sempre falo de algo que é real se tem alguém que aprendeu e tem aprendido ao longo dos anos com relação ao trabalho social essas pessoas são os evangélicos com a igreja católica e não é que essa coisa como diz o outro como diz o Dutário o adagio baiano de puxar saco porque na realidade por muito tempo muitos da igreja se trancou dentro das suas quatro paredes e não saiu para fazer o que deveria fazer e temos nomes e mais nomes espalhados por todo o globo que retratam o que é o trabalho da igreja católica Madre Teresa de Calcutá na Bahia Irmã Dulce e uma infinidade de pessoas que nos ensinaram e continuam nos ensinando o que é verdadeiramente fazer o social mas também quero deixar claro aqui nessa tarde que o trabalho social também é feito pela igreja evangélica nós somos os pioneiros em uma área que mais tem dado dor de cabeça a população brasileira e mundial que é a questão das drogas nós somos os pioneiros no trabalho de recuperação no país esse que vos fala é um dos pioneiros do trabalho de recuperação na Bahia então consequentemente nós temos muito a aprender mas também estamos fazendo e nós ficamos felizes em saber que esse ano temos um tema como esse que precisa ser amplamente debatido não apenas debatido mas precisamos ver ações práticas precisamos ver ações que sejam de imediato para como a gente viu aqui pela manhã na sessão que foi feita aqui pela manhã na audiência que foi feita pela manhã e aquilo que a gente tem participado de reuniões com as comunidades rurais fico feliz e tenho certeza sim que essa casa vai criar uma comissão para amplamente se debater sobre esse assunto e tomarmos posições atitudes que possam mostrar para a sociedade mostrar para o povo de Alagoinhas que a gente não está só no campo da falácia a gente está saindo dele para ir para a prática quero parabenizar a todos nessa tarde e dizer sim como o Luciano falou Luciano Almeida que esse debate não é um debate político apenas mas é um debate é um tema que envolve toda a sociedade e como foi falado aqui pela manhã será o palco das grandes guerras daqui a pouco não será mais o petróleo vai ser sim a água a água será palco de guerras futuramente e o Brasil tem uma posição muito privilegiada nesse contexto Deus abençoe a todos nessa tarde bem fechando a participação dos vereadores com chave de ouro com chave de ouro e com mais disciplina que João pastor Lins a gente passa para o momento final em que a gente vai passar para as pessoas que estão aqui na mesa fazer as considerações finais e se porventura alguém tiver alguma proposta alguma proposição para que se fique registrado nos anais da casa pela competente digitação do nosso amigo Ney com a palavra nossa presidente do conselho do idoso na pessoa do vereador Luciano Sérgio que preside essa sessão eu quero dar boa noite a todos e também aqui a todos os presentes e quero dizer a vocês que este momento foi assim um momento único na nossa na nossa vida nas nossas vidas e parabenizar Luciano por essa por mais essa iniciativa que sempre quase todos os anos da campanha da fraternidade sempre Luciano está aqui trazendo a tona para que as pessoas se conscientizem e busquem a viver porque realmente eu não vou falar muito porque eu ratifico aqui todas as palavras que foram pronunciadas por cada vereador que teve o seu momento então agradeço por estar aqui e também dizer a vocês que na minha na comunidade a qual eu resido eu luto por isso luto mesmo e nós estamos vivenciando esse momento da campanha da fraternidade discutindo o tema e reunindo as pessoas e conscientizando que nós precisamos cuidar do bem comum que é nosso muito obrigado o senhor Clério Mendes senhor presidente desta sessão especial Luciano Sérgio quero deixar aqui minha pequena contribuição de forma concreta ao presidente da comissão de meio ambiente nosso amigo Thor é isso mesmo? então Thor como proposta ato concreto quero propor que a comissão de meio ambiente possa proporcionar uma extensão dessa comissão com os setores da sociedade as igrejas no caso católicas evangélicos sindicatos a UAMA a UARA e que juntos possam discutir claro é evidente que não seria nesse momento aqui por conta do tempo mas discutir algumas ações votadas para essa questão de meio ambiente especificamente o tema da campanha da fraternidade tema esse que inclusive tem sido discutido em algumas escolas no nosso município e não só no nosso município como também em todo o país suscitar a comissão de meio ambiente para a lei 083 de 2012 que ela institui o código municipal de meio ambiente e dispõe sobre o sistema municipal de meio ambiente para administração da qualidade ambiental proteção controle desenvolvimento do meio ambiente e no uso adequado dos recursos naturais do município como também idem para uma lei que foi inclusive parece faltou o nosso amigo Pedro Marcelino que é sobre a 1436 01 que proíbe o uso de madeira nativa nas atividades econômicas do município de Alagoinhas então são duas leis que existem como o próprio Luciano aqui falou quero ratificar as palavras dele que as leis existem cabe a todos nós não só o legislativo como também os munícipes estar fiscalizando e efetivamente cobrar a execução de todas essas leis então com essa participação da sociedade organizada junto à comissão do meio ambiente estaremos estaremos juntos discutindo se possível a câmara dentro das suas possibilidades confeccionar cartilhas foldens panfletos fazemos um trabalho de conscientização junto às escolas junto à sociedade revermos essa questão da Lagoa dos Jeremias que eu acredito que é irreversível irreversível tomei como surpresa essa situação vereador até porque deve ter passado pela discussão do conselho do meio ambiente para que pudesse ter a licença mas existe ainda uma preocupação que é a Lagoa do Fundo dos Padres que caso não tenhamos uma ação imediata juntamente com a Câmara Municipal e a sociedade organizada vai ter o mesmo destino da Jeremias que já está comprometida e aí faz com que o que nós aqui discutimos e que o nosso nobre vereador foi explícito existe sim projetos existe o projeto de macro drenagem para aquela região e por que que não foi feito e por que deixou-se acabar de fato com a Lagoa do Jeremias então é algo que nós temos que tomar uma posição de imediata para que não venha acontecer com a Lagoa da Fonte dos Padres o que está acontecendo com a Fonte dos Jeremias e por fim quero agradecer mais uma vez aqui ao nobre vereador por ter capitaneado essa sessão especial sessão solene como também os demais vereadores que deram todo o apoio como também o presidente desta casa que sempre foi uma pessoa compreensiva e sempre esteve à disposição de todo o trabalho solicitado pelos nobres vereadores tenho certeza que o presidente desta casa o vereador Roberto Torres continua sempre como sempre foi na gestora passada uma pessoa dando totalmente apoio a todos os edis que aqui vem proporcionar esses debates agradecer a presença da nossa amiga Regina ao padre Silvano o nosso Tássio e o nosso amigo Daílson Ramalho e ao público aqui presente quero também deixar uma saudação aos novos colegas irmãos da igreja de São Francisco que aqui estão representando a pastoral da família e saudar todos os demais aqui presentes e acredito que todos nós que fizemos nessa sessão de hoje fizemos a melhor opção nessa tarde estamos aqui discutindo algo de interesse da comunidade de interesse da sociedade de Alagoinhas muito obrigado quem agradece somos nós com a palavra o representante aqui do conselho Daílson Ramalho Apenas gostaria de informar que no conselho de meio ambiente a câmara de vereadores tem cadeira onde uma funcionária representa a câmara lá no conselho nas reuniões ordinárias e que vem representando muito bem com presença assídua porque pelo que eu entendo os vereadores não podem participar então uma funcionária foi indicada e ela tem participado assiduamente das reuniões dos conselhos mas é muito interessante fazer essa está muito próximo da comissão de meio ambiente que tem aqui na câmara para estar bem alinhado das discussões dos conselhos com as discussões da câmara sobre a questão das lagoas o problema realmente é muito sério tem um um artigo muito interessante que é inaplicabilidade do código florestal na zona urbana se eu botar no google aí vocês vão ter acesso ela comenta o código florestal e a aplicação disso na zona urbana às vezes não é tão simples por exemplo numa proposta de reparação de mata ali na na fonte dos padres o próprio vizinhança por questão de segurança são contra mas hoje nós temos um grande exemplo que é o Dique do Tororó que é uma lagoa dentro do município na zona urbana e que tem sua funcionalidade agora de forma a diferença através de um projeto paisagístico e não recuperação de mata é muito interessante essa questão mas as lagoas estão sim degradadas vou citar aqui a lagoa do mato que em 2012 e 2013 nós tivemos uma seca muito grande e a lagoa do mato o espelho d'água não existe mais a lagoa da feiticeira ela tem uma estação de tratamento que joga ali água e às vezes se não tivesse aquela estação de tratamento poderia também estar semelhante à lagoa do mato então sim o problema é muito sério é muito grave agora a lagoa do jeremias teve o seu projeto e se não cumpriu que está no projeto hoje tem a quem se cobrar providências na verdade só a título de informação a lagoa do jeremias hoje tem um procedimento lá no ministério público vem sendo discutido no conselho e também acompanhado pelo ministério público já a lagoa do a fonte dos padres tem um empreendimento teve a licença ambiental e não houve o cumprimento das condicionantes na hora da renovação não foi renovada e tem as condicionantes a ser cumprida então se não cumpre mas por exemplo as outras lagoas quem são os proprietários a quem a secretaria cobrar então tem toda essa questão é um ponto muito polêmico que merece estar se aprofundando cada vez mais no conselho e junto ao ministério público novamente parabenizar a iniciativa da sessão e estamos à disposição reunião do conselho toda a última quarta-feira do mês às oito horas na secretária de meio ambiente eu gostaria de agradecer ao vereador Luciano Sérgio e parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa agradecer aos vereadores que permaneceram aqui até o final de fato demonstram o interesse e a relevância deste tema saudar a todos que permaneceram aqui os nossos companheiros lá da paróquia de São Francisco de outras comunidades católicas que estão aqui presentes e dizer que em nome da igreja nós nos colocamos à disposição acho muito válida muito pertinente as proposições acho muito válidas as proposições feitas por Clélio também a proposta de Luciano da gente estar interagindo nessa comissão que vai discutir também os problemas lá do papagaio então a igreja se coloca à disposição para ajudar a mobilizar para ajudar a enfrentar e buscar soluções para os problemas ambientais de nossa cidade muito obrigado e uma boa noite a todos então vamos encerrar não é gente olha o trabalho é para ontem o apelo foi feito está aí o desafio é necessário que a gente mesmo cada um faça aquele esforço pessoal e na coletividade com certeza os resultados virão tem uma frase um ditado Deus perdoa sempre o homem de vez em quando a natureza nunca a natureza nunca perdoa está aí estamos subindo aí o resultado o homem invade a área de preservação onde tem lá um equilíbrio normal daqui a pouco fica se lamentando eu não quero fazer nenhuma previsão apocalítica mas ainda há tempo da gente evitar o caos o desastre ainda há tempo de recuperar essas áreas como foi bem lembrado aqui em Alagoinhas e essa campanha da fraternidade como eu disse ela tem um efeito muito grande muito forte e é a hora da gente aproveitar temos projetos a legislação aqui em Alagoinhas é muito boa gostei da colocação ali da Ilson a legislação ambiental é muito boa mesmo leis no Brasil existe mais de 200 mil leis no Brasil tem leis perfeitas a questão é aplicabilidade não funciona mas que tem lei tem é modelo para o mundo mas está na hora da gente realmente colocar em prática aquilo que a gente idealiza então para concluir a gente podia fazer esta oração a oração da campanha da fraternidade a gente vai aqui eu vou ler uma parte Regina também e a gente repete está certo? Deus e nosso Pai e Senhor Deus e nosso Pai e Senhor nós vos louvamos e bendizemos nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade criaste o universo com sabedoria criaste o universo com sabedoria e o entregaste em nossas frágeis mãos e o entregaste em nossas frágeis mãos para que dele cuidemos com carinho e amor para que dele cuidemos com carinho e amor ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum pela casa comum cresça em nosso imenso Brasil cresça em nosso imenso Brasil o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas de cuidar mais e mais da vida das pessoas e a beleza e riqueza da criação alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes Amém Ainda em tempo, eu gostaria primeiro de fazer o registro Que na quinta-feira participará de uma formação em Salvador Cinco vereadores Eu, vereador Baqueiro, Anderson Baqueiro, vereador Lins, pastor Lins Vereador Duído Frango, o vereador Darlan Nós estaremos fazendo E o vereador João Então, assim, nós estaremos fazendo parte dessa formação Não estaremos na sessão Mas nós estaremos nos revezando em formação Para que não caia o coro das sessões Então, na quinta-feira, nós teremos a sessão Eu queria agradecer a todos os vereadores Em especial, o que permaneceram e dizer assim Não é comum nós termos a quantidade de vereador Ao final das sessões da audiência que nós temos aqui E eu queria destacar, porque eu sempre fui destemido E o que eu digo na ausência, digo na presença Que não é à toa que nós tivemos um amplo processo de renovação Aqui está na Câmara os que entraram no momento Agora, é um sinal de que há um interesse maior No processo do dia a dia do debate da casa Claro que, ressaltando a ausência de alguns Porque já tinha um compromisso e não dá Para os vereadores todos estarem em todas as atividades A gente sabe disso Mas eu queria Eu queria agradecer essa especial Presença, apoio Dos colegas aqui Nesse debate Queria agradecer ao presidente E à mesa diretora da casa Porque não mediu esforços No sentido de dar a estrutura necessária Para que a sessão acontecesse Quero agradecer aos funcionários da casa Os prestadores de serviços Que têm demonstrado um compromisso grande Para que as coisas aconteçam A Câmara está fervilhando De debate, de projeto, de discussões Nós começamos nessa legislatura Com uma força em comum e diferenciada É importante dizer Nós assumimos a nova legislatura em fevereiro E nós já tivemos quase 50 discussões internas E no plenário aqui Que demonstra uma atuação diferenciada Agradecer a minha assessoria Porque nós vemos o protagonismo Do vereador, do deputado, do prefeito Dos senadores Das empresas diversas Das associações de moradores E às vezes nós só focamos o sucesso Em quem está protagonizando Em quem está coordenando Eu, sinceramente, não conseguiria chegar muito longe Se eu não tivesse uma equipe competente E amigos do meu mandato Que estivessem o tempo todo Ávidos para ajudar para Lagoinhas Para lutar para Lagoinhas melhor Então, é sempre bom que a gente reforce isso Porque a gente sai da ideia do individualismo Para a coletividade Que é o caminho para a gente encontrar Um mundo melhor Padre Silvano Então, queria agradecer A todo mundo que compõe aqui a mesa Mandar um abraço Para todos os padres Todas as lideranças religiosas Para o nosso bispo Dom Paulo Romeu Que mesmo distante Está presente aqui Porque a nossa liderança eclesial E a gente respeita muito isso Queria mandar um abraço Fraterno a ele Que hoje está em atividade E não pôde estar aqui Pedir que o Senhor Deus Ilumine a mente A cabeça e o coração de todos Para que busque a generosidade Afim de contagiar Como o nosso Papa tem contagiado O mundo inteiro Independente da religião Gostaria de convocar Os senhores vereadores Para a próxima sessão ordinária Que se realizará No horário regimental Do próximo dia 6 Do corrente ano E em nome de Deus Encerra os trabalhos Vão em paz Que Deus o acompanhe Uma boa noite a todos